Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom, dia de pagamento hoje Mas eu nem vim falar de pagamento, vim falar de cachorro Virou uma cachorrada latindo em mim na rua hoje Não sei porquê, gente do céu Eu não merecia tanta latição assim Só que hoje é daqueles dias que eu faço um vídeo improvisado pro cês de novo Porque tá cheio de coisa pra fazer Traduzindo, tá cheio de conta pra pagar hoje Tem que tudo quanto é lugar pagar as contas, gente do céu Não sei pra que eu faço Não é justo o negócio desse Então eu vim aqui pra passar, só vou fazer um vídeo rapidinho pro cês Porque cês sabem que eu não abandono cês, né? E cês não abandonam e eu também, fubá do céu Assista eu, se não gostar desse vídeo, assiste outro E chama a gente pro canal pra fazer crescer Quem não tá inscrito aqui, se inscreva Quem já tá inscrito, muito obrigado Aperta o sininho também pro YouTube avisar você que tem vídeo novo E vamos falar agora da vida do pobre e do cachorro Que tudo quanto é lugar que cê vá no mundo Tem pobre e tem cachorro Tava tão feliz hoje que fui receber, né? Não tem pobre que não fica feliz no dia do pagamento Daí tava saindo com o cheque assim Meus olhos tavam até brilhando Se você vê pobre com o zóio brilhando na rua Ou é que ele recebeu ou que vai dar conjuntivite Se ele coçar é conjuntivite Mas no meu caso que eu tinha recebido mesmo Tava passando na rua, o cachorro latiu tudo de mim Mas latiu, fez aquele escândalo Que eu tenho certeza que se o cachorro soubesse falar Ele tinha xingado de puta pra cima Cês já perceberam que cachorro só lata pra pobre? Para uma caminhoneta, uma Hilux, um carro de luxo na frente O cachorro vai enxerar Mas passe um pobre de bicicleta velha Aquela ideia verde na frente da casa, cês vê que acontece O cachorro faz um escândalo Se ele tiver sorte, então ele sai correndo Se você puder vai 3, 4 cachorros tentando puxar a perna do pobre Cê pode perceber você que é pobre Cê passa na frente da casa e tem um cachorro lá E não deveria né Porque o cachorro e o pobre Ele é praticamente parte do pacote um do outro Eu acho que Deus na hora que vai colocar no mundo Ele olha na ficha assim Aí esse é pobre Vai ter um cachorro Esse daqui é mais pobre ainda Vai ter dois cachorros Quanto mais pobre a pessoa, mais cachorro ela tem na casa O pobre reclama que não tem dinheiro pra comprar as coisas Que tá difícil pagar a água, a luz, tá difícil comprar mantimento Mas ele cria cachorro E cria cachorro com comida ainda Dá arroz, feijão e temperado E tem cachorro que não come se não vier mistura A mãe antigamente tinha um cachorro que ela colocava comida assim Ah, e tinha que colocar no pratinho aí Colocasse no chão, o cachorro não gostava O cachorro dá uma fuçada Se ele visse que não tinha mistura, eu ia pra cima E cê pensa que ele cria ovo Cria carne ainda Quando o cachorro foi ficando velho ainda Que os dentes foi caindo Tinha que dar carne mole E cê percebe a idade do cachorro pelo nome Porque geralmente as pessoas colocam o nome do cachorro De acordo com a personagem que tá fazendo sucesso na televisão De acordo com a atriz que tá fazendo sucesso na novela Eu faz muito tempo que eu não vejo televisão, gente Eu parei na época que os cachorros chamavam Duda Eu tinha uma vizinha que ela tinha uma cadela Que ela pulava por cima do muro pra morder os outros E mordia, viu? E o nome da cadela era Duda Aquilo lá não devia chamar Duda Devia chamar Nazaré Tedesco O cachorro pra avançar nos outros Não precisava nem mexer Mas eu sou da época que os cachorros tinham nome de Paquita Pituxa, Catuxa, Miúcha, Xiguichuxa Olha, eu tinha uma vizinha que tinha as 12 Paquitas Eu nem sei se era 12 Eu sei que era aquela cachorrada, tudo com o nome de Paquita da Xuxa E cadela grande ainda Porque quando era pititica eles colocavam o nome de Xuxa Que era a que mais dava carinho, né? Porque o pobre diferencia ter o cachorro que lhe dá carinho E ter o cachorro que atende a casa Geralmente os mais pititica vai pra dentro da casa E os mais grandão fica fora Que aqueles cachorros amarelos, caramelo O Cid falou pra mim esses dias Pode ser qualquer lugar do mundo que você for Você sempre há de encontrar um cachorro cor de caramelo O meu primeiro cachorro, ele se chamava Bambi Eu fico pensando o que que a minha mãe tinha na cabeça Pra ela querer que eu me assumisse Sendo que o meu cachorro eu tenho o nome de Bambi E falava assim, eu era criança assim Eu falava Bambi vem aqui Eu abanava meu rabinho a fazer pro Bambi Bambi era um cachorro feio, gente Feio Ele era pititica, não era muito grande Acho que era mais ou menos assim o Bambi Tinha os dentinhos pra frente assim, ó E as patinhas dele eram meio pra dentro Eu falava que era bordog misturado com piquinês Ai, gente do céu Se um bordog pegar um piquinês, estoura, né? Ai, mas eu gostava do Bambi Já sou do Bambi morrer Mas foi muitos anos já Adorava latir pobre E o Bambi latia gente negra também Não podia passar um negão na rua O Bambi latia A mãe quase morrer de vergonha Parava o prefeito na casa O Bambi lambia Passava um pobre O Bambi fazia um escândalo Eu acho sinceramente A mãe deu graças a Deus quando o Bambi morreu Eu fiquei com dó Mas a mãe deu graças a Deus Porque o Bambi fazia ela passar muita vergonha Mas voltando E as vezes o pobre nem quer o cachorro Mas na hora que ele vê Tem mais um cachorro ali Ai a vizinha pergunta Nossa fulano Mais um cachorro Daí ela fala assim Sortaram aqui em casa É como se fosse aquele bolo da vida Já viu aquele bolo? Você pega um pedacinho e dá pra vizinha A vizinha faz o bolo Pega um pedacinho e dá pra outro Vai aumentando Porque o cachorro do pobre Ele aumenta muito É um cachorro vira lata Que a hora que fica a prenha Dá oito cachorros Aí o pobre consegue dar seis Já tem um Fica três E vai aumentando o cachorro Que nem em Grêmio Quando o cachorro é bonito Ela até consegue dar pras vizinhas Mas quando o cachorro é feio Que ninguém quer O que ela faz? Ela espera anoitecer Pega os cachorrinhos Coitadinhos Vai pé por pé E sorta por cima do burro da vizinha Mas sai fazendo egípcia No outro dia aparece a vizinha xingando Quem que foi mardito Que que sortou o cachorro aqui É três dias xingando Mas vai tratando Vai xingando A hora que vê o cachorro tá lá Já tem até nome Duda Se for macho é Tarzano Mas eu gosto dos cachorros que latem Eu gosto dos cachorros que faz barulho Que rosna pra gente Que só falta xingar Porque esses cachorros Pelo menos Eles são verdadeiros Mas tem cachorro de pobre Gente do céu Ah Que é traiçoeiro Você chega na casa de um pobre Pedir um golo de café O cachorro tá ali quieto Ele se faz de mansinho Ele chega a olhar com você Com um olhar melindroso Ó que você põe a mão Ele avança na gente Daí a dona olha pra você E você fala assim Ah ele só quer brincar Não quer brincar de arrancar a minha mão né Tem aqueles cachorros também Que ele é ridículo sofá Sofá não foi feito pra cachorro Eu acho um absurdo A gente que cria cachorro de sofá A mãe adorava criar o bando de sofá Você chega na casa da pessoa O pessoal entra O cachorro já quase mordeu você Tá cheirando a sua canela ainda Se você espirrar o cachorro grudo Ó que você vai sentar no sofá O cachorro rosna Porque na casa do pobre Tem um lugar ali Que é do cachorro Ninguém pode sentar Nem o dono Ai não senta aqui Que é o lugar da Duda Ela não tem porco Não sorta pelo Porque já ouviu Cachorro de pobre Não sorta pelo Porque o cachorro do pobre Não é peludo Ele até sorta pelo Mas é pelo pequeno Que o pobre nem vê Sai na vassoura né Agora você já viu A situação do pobre Quando ele inventa De pegar um poodle Pra vida dele É bonito só a hora Que é pequeno Gente do céu Quando cresce Vira aquela gadeia Aquele cachorro Tudo esmazelado O pelo Tudo engruvinhado Você não sabe Que raça que é aquilo Isso quando o pobre Não cria o cachorro sorto né Porque cachorro poodle Gente do céu Não é de criar sorto É de criar dentro da casa E é de tosar Uma vez por semana Agora a gente que é pobre Corta o cabelo A cada três meses Olha a situação Que tá o meu aqui Vai querer criar um cachorro puto Que tem que toda semana Lá pra tosar Não há dinheiro que vença Isso fora as vacinas Porque o cachorro vira lata Não precisa vacinar Basta dar arroz Feijão e mistura De vez em quando Um copo de tubaína Pra ele ficar feliz Vai daí o pobre Inventa de pegar o puto Criar sorto da rua Junto com os outros vira lata O cachorro fica encardido A gente já não tem dinheiro Pra pagar uma conta de água Vai lavar mais um cachorro encardido ainda Porque o rico põe roupinha No cachorro dele O cachorro dele Fica todo pomposinho Você põe roupa No cachorro do pobre O cachorro parece que tá tendo ataque Fica assim Se mexendo estranho Não tem jeito Mas a gente contenta Com três, quatro, cinco Cachorros feios dentro da casa Daí o pobre fala assim Ai ele é feio Mas dá tanto carinho Era só o que faltava Gente do bom do melhor Arroz, feijão e mistura Tá ali dormindo Comendo, bebendo de graça Não vai dar carinho ainda Eu qualquer hora Eu quero ter um cachorro Ou um cachorro Ou um gato Já falei pra vocês Que eu vou dar o nome de bolenta Mas se for cachorro Pode ser cachorro vira-lata De um lipo Mas tem que ser cachorro pequeno Mas cachorro pequeno Que eu tenho certeza Que fique pequeno Porque eu tenho medo De pegar um cachorro A hora que ele foi crescendo Ele fica do tamanho de um gabrito Eu tenho uma amiga Na cidade vizinha Que ela pegou um cachorrinho Diz que era pititi Sabe aqueles testudinhos Que fica tremendo assim Que é só zoia Orelha e tremedeira Como chama? Não sei se é pinter ou... Ai eu não sei Desse aí que vocês estão pensando agora Ele é tão testudo assim Que ele vai latir Ele empila pra frente Porque só a cabeça É metade do peso do corpo Foi crescendo Crescendo A pata foi engrossando Ficou do tamanho do bezerro Só que marrom Então eu tenho medo De pegar um cachorro Que era pra ser pequeno Eu sei que eu ia gastar pouco Pele Eu ia dar só um pouquinho De arroz Só um pouquinho de feijão E um gominho de carne Como mistura E crescer Ficar enorme E não vencer Tratar Comer mais com a gente Cagar mais com a gente Porque vocês já viram Aqueles cachorros Grandes do tamanho Do troço Gente do céu Pelo menos fosse igual gato Que cagasse Cavocasse o buraco E enterrasse Apesar de um cachorro Enterrar um troço Daquele tamanho O vizinho passa Tá achando Que eu tô cavando Uma cova dentro de casa Tem cachorro Que caga mais que vaca Tudo isso que você faz Do carinho pro cachorro Pra ele ser ingrato Você pode prestar atenção Você sai na rua Fazer alguma coisa Sai pagar as contas Já volta triste Porque não sobrou nada Na hora que você tá Pra abrir o portão Da sua casa Pra você entrar O cachorro já tá ali Desse jeito Esperando A primeira oportunidade Quieto Pensamento dele Falar assim Se ele abrir um pouquinho Mais o portão Eu sumo hoje O planejamento Do cachorro É sumir da vida Ou seja A gente faz de tudo E é isso que a gente ganha Gente Eu espero que vocês tenham se divertido Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que alguém sorte um cachorro Na porta da sua casa também Aqui em casa ninguém sorte Mas logo eu vou arrumar um cachorrinho É só eu mudar de casa Ou um cachorro ou um gato Mas primeiro eu tenho que começar a cozinhar em casa Imagina Eu já vou na casa da mãe Comer arroz, feijão e mistura Eu vou levar mais um cachorro Pra comer arroz Se já mistura junto comigo A mãe vai te herdar Eu desse jeito Traga a gente aqui pro canal Pega o celular da turma Se inscreva Se cachorro latino Você se inscreva com latido e tudo E faça alguma coisa Pobas do céu Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois E eu quero que você sorria bastante Pobas Não desanime Sorria com o problema e tudo Na sua vida Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau